E aí, paixão, Frank Lopes sempre apaixonado Dessa vez sou eu que vou lavar a louça do jantar Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar Dessa vez assisto uma novela e esqueço o futebol Eu arrumo a cama, coloco o lençol Falo aquelas coisas pra te excitar Dessa vez se você não quiser eu não vou insistir Dessa vez eu fico com as crianças se você sair Se chover sou eu que vou tirar as roupas do varal Se você quiser eu vou ser sempre assim Faço exatamente tudo igual Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pedir Dessa vez eu visto aquela roupa pra te seduzir Dessa vez a gente vai pra cama mais apaixonados E se depois do amor você virar pro lado Abraço o travesseiro e também vou dormir Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama Na hora do amor eu acendo a chama Hoje a fantasia está por minha conta Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes Correndo pro abraço balançando a rede Cheia de desejo e de cabeça tonta CEDES ESTOURADOS Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu quero só bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que frequento esta casa E vem olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Sei que sobe de um corpo pra sobreviver Te faço uma proposta Aceite por favor Eu não quero mais te ver vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor assim não faz sentido De cliente eu quero ser o seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pagar por seu amor assim não faz sentido De cliente eu quero ser o seu marido Aê, paixão E agora pra cantar comigo Judea Marques Deixa comigo, Frank Lopes Hoje eu não quero ir pro quarto Peço um bom uísque pra nós dois Hoje eu quero só bater um papo Se você permitir falar de nós Faz tempo que frequento esta casa E vem olhando o seu jeito de ser Você é tão diferente das outras Sei que sobe de seu corpo pra sobreviver Te faço uma proposta Aceite por favor Não quero mais te ver vendendo amor Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor assim não faz sentido De cliente eu quero ser o seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor assim não faz sentido De cliente eu quero ser o seu marido Eu vou tirar você do cabaré Pra ser o meu amor Pra ser o meu amor Pra ser minha mulher Pagar por seu amor assim não faz sentido De cliente eu quero ser o seu marido É paixão Frank Lopes sempre apaixonado Se ela ligar Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morrer Pode dizer que eu morrer Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Música Quando está longe de mim, você diz que eu não presto, que não me ama, diz que eu sou o resto Já não estou mais entendendo você E por que quando está ao meu lado, lamenta e chora, diz que me ama, mas só quer da boca pra fora Não vou mais ficar feito louco, morrendo de amor por você E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que me tiram pro seu coração Aô, paixão! Frank Lopes, sempre apaixonado Toda vez que a gente briga, diz que eu sou o culpado Que está sempre certa, só eu tô errado Que nada dá certo entre eu e você Não vamos mais viver brigando assim, desse jeito Deixa eu seguir meu caminho, deixa eu seguir meu caminho Com os meus defeitos E vá procurar outro alguém, que é melhor pra você E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que me tiram pro seu coração E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que me tiram pro seu coração É paixão, Frank Lopes sempre apaixonado Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com tanta fé A esperar você Vou sair de bar em bar Procuro te encontrar, você não está E o que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nessa casa Por desprezo a mulher que amo Foi embora Bebo mais, veja só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Vou beber pra não chorar Vou ficar de pé na porta com tanta fé A esperar você Vou sair de bar em bar Procuro te encontrar, você não está E o que é que eu vou fazer? Vou quebrar tudo nessa casa Por desprezo a mulher que amo Foi embora Bebo mais Bebo mais Bebo mais Veja só o que a mulher faz Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Bebe mais Um homem apaixonado Quando bebe, bebe mais Um homem apaixonado Por desprezo a mulher que amo Aô, paixão Aô, paixão Eu sinto Seu amor de menina Meu bem querer Essa dor que eu sinto em meu peito Não suporto mais Não suporto mais Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro Meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro Meu amor Foi te amar demais Viver longe de você É tão ruim pra mim É um castigo Só me faz chorar Eu não consigo esquecer O teu sorriso lindo Seu amor de menina Meu bem querer Essa dor que eu sinto em meu peito Não suporto mais Eu preciso te encontrar agora E te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro Meu amor Foi te amar demais Saudade que vai Saudade que vem Vou vivendo a minha vida sem ninguém E o meu coração Não sabe o que faz O meu erro Meu amor Foi te amar demais Eu sei Eu sei Eu sei ... A CIDADE NO BRASIL Tô aqui outra vez, em frente ao espelho Com os olhos vermelhos, de tanto chorar Choro por alguém, que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou CD's Destourados Tô aqui outra vez, em frente ao espelho Com os olhos vermelhos, de tanto chorar Choro por alguém, que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo, bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade Mas apaixonado Quando você partiu E agora só resta Saudade e dor De um sonho De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ai, eu chorei Ai, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei, meu amor foi de verdade Chorei porque não tinha você Ai, eu sabia Eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor É, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Perdi seu amor Você fingiu Fiquei com saudade Fiquei com saudade Fiquei com saudade Mas apaixonado Quando você partiu Quando você partiu E agora só resta Saudade e dor De um sonho tão bonito De um amor que eu sonhei ter Mas tudo acabou Ai, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei Meu amor foi de verdade Chorei Porque não tinha você Ai, eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor Ai, eu chorei demais Chorei, chorei Chorei foi porque senti saudade Chorei Meu amor foi de verdade Chorei Porque não tinha você Ai, eu sabia Que o seu amor era difícil demais Por isso, moça, eu não tenho paz Por não ter conseguido Apenas uma noite de amor 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 É, paixão Foi, paixão Eu tentei uma noite de amor Eu, paixão Eu beijão Eu, paixão Eu, paixão Eu, paixão Eu, paixão Eu, paixão Pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Pedi pra você uma chance, você negou Implorei aos seus pés pra ficar E você não ficou Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber Eu fiquei quase louco sofrendo pensando em você E o tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Agora você tá colhendo o mal que plantou Sofrendo sozinha não tem mais valor Sofrendo sozinha não tem mais valor Ninguém vai te amar o quanto eu te amei É pra você aprender a dar valor o que tem Nunca mais brincar com sentimentos de alguém Esqueça que um dia eu tanto te amei Ninguém vai te amar o quanto eu te amei Ninguém vai te amar o quanto eu te amei Aô, paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado Não, eu não quero saber Como anda você Como vai sua vida Eu sei Tudo que vão me dizer É que você está bem Muito feliz Com outro alguém E quando alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento E tudo acabou É passado e não volta mais E se um dia alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o mito da minha história É um sonho impossível É a esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Enquanto alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento E tudo acabou É passado e não volta mais E se um dia alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o mito da minha história É um sonho impossível É a esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor Nunca tivesse fim Você é o mito da minha história É um sonho impossível É um sonho impossível É a esperança perdida O que eu quero agora É esquecer de você E pensar mais em mim É um sonho impossível É um sonho impossível É um sonho impossível Você pode revir Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu E o fogo da minha paixão Que queimou Meu coração De amor De amor Eu já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu ontem ouvi tua voz Pelo telefone Pelo telefone Tremido emoção Menina Menina quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo Morrendo de saudades De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Ei paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Foi lindo aquela noite Ficou no pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina Menina O teu sorriso Teus olhos lindos acendeu E o fogo da minha paixão Que queimou Meu coração De amor De amor Eu já não sei mais Eu já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu ontem ouvi tua voz Pelo telefone Tremi de emoção Quando você vai voltar pra mim Uou Eu vou levando a minha vida Eu vou levando a minha vida Sempre assim Morrendo de saudades De você De você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina Não vou te esquecer Eu já não sei mais o que faça Eu lembro que você falou, que o nosso amor, era tão bonito A gente era tão feliz, eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem os seus abraços Minhas noites são vazias, minhas fantasias, era só você Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás CEDÊS ESTOURADOS Eu lembro que você falou, que o nosso amor, era tão bonito A gente era tão feliz, eu não sei porquê, tudo teve um fim E hoje eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem os seus abraços Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças, agora já não adiantam mais 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 Lembranças, agora já não adiantam mais